Sobe então Não tem quem tiver essa aqui em baixo Não tem quem tiver essa aqui em baixo De novo Vai, vai Carol Sobe então, sobe Onde a gente vai agora? Vamos buscar o irmão Jorge Onde ele está? Onde ele está? Mas é assim que desce Onde está o motor? Ele só pequi Caiu de bumbum no chão Caiu de bumbum no chão Caiu de bumbum no chão Carol, está ventando aqui, né? Começou a ventar mesmo Vamos embora? Vamos buscar o irmão? Não está ventando não Não está ventando E por que seu cabelo está tudo voando? E como que vai, né Carolina? É a última vez então Para a gente poder passear Está o irmão da escola Assim a mão não flora Mais força bem Uuuuuh 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 Tio caro Tio caro Tio caro Tio caro Tio caro Caro Tio 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 caro Obrigado.